As exportações do agronegócio brasileiro em fevereiro totalizaram cerca de 6 bilhões de dólares, quase 12% a mais que o mesmo mês de 2011. O resultado da balança comercial do agronegócio divulgado essa semana pelo Ministério da Agricultura mostra que o setor do agronegócio que mais contribuiu para o aumento das vendas externas em fevereiro foi o complexo soja, grão, farelo e óleo. Outros segmentos exportadores com destaque no mês passado foram as carnes, o complexo sucro-alcooleiro, os produtos florestais e o café. Quanto ao destino das exportações do agronegócio, houve aumento considerável para a Ásia, União Europeia e África. Na análise por país, destaca-se o forte crescimento das exportações para a China, mais de 170%, o que possibilitou a participação chinesa chegar a 11% do total das exportações em fevereiro deste ano.